Meu velho pai Ele lutava firme o ano inteiro E quando era pra tocar boiadas Ele viajava o Brasil inteiro Orrando sempre seu lar, seu nome Sem ter distância e sem ter paradeiro Meu papaizinho que trabalhou tanto Queimou a pele toda com formaço Vejo suas mãos calejadas, sofridas Suas bravuras deformou seus braços E suas pernas tão enfraquecidas Suas façanhas só lhe deu fracasso Porém agora não acertou o final Os seus direitos é pobreza e cansaço Esta é a história de um homem Que lutou tanto pra ter o seu nome honrado É como diz um grande poeta Que é melhor sentir a dor da derrota Do que a vergonha de não ter lutado E a fazenda hoje está formada Cheia de vacas que vou escorradeiro É o suor que papai derramou Hoje é moral para o paz inteiro A profissão que papai me ensinou Não tem valor nem emprego certeiro Hoje moramos aqui na cidade Numa casinha que não tem terreiro Papai eu vejo agora seu perrante O seu chicote, o perrão e o cargueiro Abandonados num cantinho triste Envelhecidos por muitos janeiros Vejo em seus olhos brilho de tristeza Rosto marcado, velho justiceiro E a fartura que eu conheci Hoje é vencida igual a ti, carreiro